Boas malta, sejam bem-vindos. Estou aqui a mais um vídeo no canal e hoje vamos trazer um novo vídeo de FUT Champions. Estamos atualmente 160 a 0. Para quem quer acompanhar aqui o canal, fizemos um vídeo dos highlights do 140 a 0 e do 160 a 0. Agora sim, estamos 160 a 0. Vamos jogar mais 20 jogos e será que vamos conseguir o 180 a 0 mais 20 jogos imbatíveis pela oitava, não, pela nona semana consecutiva. Fiquem desse lado. Já sabem, quem quiser seguir-me nas redes sociais, os links vão estar aqui na descrição, que é o Insta, TikTok, Twitter, Twitch, que é onde faz as lives do FUT Champions, é Tuga810. Eu espero para vocês por lá. Deixem um mega apoio, deixem também aqui o like e o comentário. Sigam e ativem as notificações para não perderem qualquer vídeo. Portanto, sigam lá para passar para os jogos. O patrocinador deste vídeo é então a Eneba. Mais uma vez, Eneba vai estar aqui a ajudar o canal. Portanto, quem puder deixar o like neste vídeo, vai mais dar muito a fortalecer esta parceria. Como sabem, Eneba é então um mercado de jogos digitais que podes satisfazer qualquer que seja a vossa necessidade. Neste caso, podem pesquisar. Tem jogos de PC para a Steam, Epic Games, para a Origin. Se forem a PCs e equipamentos, podem ter também, ou comprar, qualquer tipo, seja a PC do PC que tenham aqui, processadores, refrigeradores, placas de meio. Também tem acessórios, volantes, software sticks, aos computadores. E depois, passamos então às consolas. Por exemplo, na Playstation, tem PS5, PS4, tem a PSN. Se terem PSN Play, se terem um vosso amigo que esteja a fazer antes e quiserem oferecer, por exemplo, um PSN Card, podem chegar aqui e, por exemplo, escreverem PSN Cards da Playstation. Vão aparecer aqui os PSN Cards existentes. Tem também, depois, no caso de serem Xbox, a parte da Xbox Live, Xbox X, Xbox One, Xbox 360 e tem também aqui a parte da Nintendo, Nintendo Online, Nintendo Switch, Nintendo 3DS. Tudo e mais, qualquer, seja aquilo que vocês precisem. No caso da nossa parceria, tem aqui também o FIFA 23. Os nossos dois links, do FIFA 23 e do PSN, vão estar também na descrição. São dois links que ajudam a diminuir o preço do produto em si. Portanto, se quiserem fazer alguma compra de um FIFA 23 ou de um PSN Card, terão os links que serão mais baratos. Nem me tentei testar. Já acelera. Já acelera. Green, time, Mbappé, passa o primeiro gol. Penalti. Mareu. Chil, chile, chile, chile. Joga direto. Mais joga direto. Green, 3G. Vai, Mbappé. Sweat e... Mais um. Mbappé, o primeiro. Mais um. Mais um. C kill, chile. Falta para trás, denvulsaão, não é muito fixe. Um AP Haha Wow Digi Tá em jogo ou não? Ah 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 Ok Ah 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 Ok Ah 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 MAPÊ! E aí E aí E aí O que? Não? E aí E aí E aí Olá E aí Olá E aí E aí E aí Vai! Ali pelo subhead, ué! Três meses! Música 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 Empurra, empurra, chato! Música 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 E aí 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 Ajuda a jogo tá jogo Acaba com ela E aí Gigi Este passe E aí 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 Ponto de expansão, passa em profundidade. Ponto de expansão, passa em profundidade. Mais um, mais uma bolinha, mais uma bolinha metida nas costas. Entrou mais um ponto de expansão, passa em profundidade, rapaziada. Eles já sabem, sabem o drill, não é? É ali um frente e trás, maldinha. Não há, não há, não há, não há. E uma trivelzinha, ainda não fiz muitas este fim de semana. Ainda não fiz muitas trivelas. Está a mal acontecer. Ponto de expansão, passa em profundidade. Já sabem, é sempre a mesma coisa. Não há muito que se diga, rapaziada. Ponto de expansão, passa em profundidade. Já sabem, não é? Um chapeuzinho. Mbappé. Últimozinho. Será que vem ao outro canto? Ui, ui, este cantinho. Este cantinho. Ponto de expansão, corno. Ponto de expansão, corno, maltinha. Aí tal, cantos foram nerfados, cantos foram nerfados. Agora sim, agora sim. Agora sim. Agora sim, rapaziada. Ponto de expansão, cruzamento OP. Agora sim, chat. Ponto de expansão, cruzamento OP, rapaziada. Ponto de expansão, passa em profundidade. Já passou. Mbappé, já passou. Agora sim, já passou. Ponto de expansão, cruzamento OP. Fácil. Vamos lá, 4-0. Não sei o que é a verdade. Anda Van Dijk. Anda Van Dijk. Anda Van Dijk. Na hipótese. Ele está de volta ao jogo, o adversário. Só um passo para dentro. Isso. Mbappé. A loa Herane, 6-1. Vamos. Vamos. Não podemos tirar o pé do acelerador. Não podemos tirar o pé do acelerador. Jinola, faz o 7. A loa Herane, corre, corre, corre. Jinola, faz o 8-1. 8-1. Conseguimos então 180, rapaziada. Só por aqui, pelo tweet, ok? Player Picks 180, 0 rapaziada Vamos lá, então Por favor, Ye Come on, come on Dá-me algo bom Mahrez Bora lá Siga Mahrez, W Come on, Ye Dá-me um Totti Não pode sair daqui Totti Mas dá-me um Totti Mahrez outra vez El Charal e 2, 88 Come on, Ye Dá-me algo bom Algo bom, algo bom 83 Última, última Última Player Pick Come on, come on 85 Malte, até agora Está velho Até agora 2, 88 1, 85 1, 83 Aqui Pode ir Totti, rapaziada Vamos lá Vamos lá, por favor Um Totti aqui Salah Já o tenho Mas é Salah Ok Salah 90, 90, 90 Vamos lá Algo, 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 Totti E Tony Kroos Vou botar Tony Kroos Tony Kroos Não tem outra Vou banar, vou banar Por favor, Ye Por favor, Algoem Fekir Fekir Totti Honorable Mention Ok, está aqui um Totti Honorable Mention Chat W W em the chat, rapaziada Última Player Pick Última Player Pick Por favor Por favor, Ye E dá-me posta GG Comparo Totti 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 Totti